Bem, eu já joguei aqui com a skin do ninja e também joguei com a skin do rei Hoje eu vou jogar com a skin do robô, uma das minhas skins mais lendárias do Istanbul Guys Tô aqui com o Castor e o Castor vai vir comigo nessa jornada aqui, né não Castor? Exatamente, senhor Leôncio Boa, 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 boa Vamos aí em primeiro já Eu não me lembro dessa... Ah, lembro sim, já joguei Uh, cai na pontinha Cuidado Bora família Cuidado Essa pela lateral Suave, suave Ai não, não Tu errou? Ei, sem querer, de último Desesperei e errei de novo Esse que é o problema, não pode desesperar, não se desesperem E no final já, ó Nossa, o cara voou Eu vi Por quê? Por quê? Beleza Olha o escorpião É um ninjazinho com as coves do escorpião Ah, tô vendo 8298 Aham Até a catanezinha atrás, cara Muito da hora Vladimir Ah, não gosto muito desse Nick, não Ah, 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 ah Oh, tô bolosão Esse mata é muito divertido Já jogou, Castor? Não Cuidado com os redemoinhos lá embaixo Ok Provavelmente você passa reto neles, né? Aham Ai Não acredito que... Nossa, que azar Eu nunca errei isso Primeira vez Ih, tá deslizando, moleque Que vambora Tô muito atrás Deu ruim pra mim agora, família A casa caiu Olha, eu consegui dar um burlãozinho assim, ó Pulei por cima Sem fazer a curva, tá ligado? Ah, legal Você burlou o mapa? Aham Não precisa necessariamente estar indo Você pode fazer os jumps Ah, eu errei Aí foi feião Nossa, pior que ele demora a cair, tá? Toma cuidado Eu sei Se cair aqui pra fora demora um pouco Não, eu fui inventar a moda de burlar o mapa, tá ligado? Não Meu Deus do céu, Neoncio Terminei primeiro O cara botou muito rápido Os últimos serão os primeiros Eu passei tudo de primeira depois daquilo Tudo Meu Deus do céu Por favor, não bate Uh Beleza, cheguei em sexto Por pouco eu não perco, mano É, Castor Burlei, ó Ó, o Vladimir caiu Tô feliz que o Vladimir caiu Nossa, esse mapa é difícil Fica jogando várias bombas assim E vai quebrando o chão Se o chão que você tiver quebrar Já sabe, né? Você cai Ah, compreendi mais ou menos como é que é Nossa, aí o esquema vai ser meio hard, né? Galerinha Sai daqui, Castor Sai daqui, Castor E sai daqui Vou te socar, hein? Oi, Leôncio Vai morrer nós dois aqui, hein? Eu não sei o que eu tô fazendo, não Nunca ganhei esse mapa, hein? Nossa, o cara voou ali Uh Quase que eu fiz o parkour errado Nossa, é muita bomba Leôncio Leôncio Meu Deus do céu É muita bomba Olha a bomba Olha a bomba Só tem eu e você aqui Não, tem outro cara ali na ponta esquerda ali, ó Ah, não tinha visto Meu Deus do céu, mano Nossa, aquele cara tá muito suave ali Ah, eu ganhei sozinho Eu ganhei? Não é possível Eu ganhei sozinho É isso, mano Robozinhos Últimos seus primeiros Eu nem prestei atenção no que tava acontecendo Só vi que você e o outro cara caíram ao mesmo tempo Vocês caíram ao mesmo tempo E? Oh, noza Esses daí que tem as plataformas que dependem dos outros É complicado Eu nunca joguei esse mapa, tá? Eu lembro do Fall Guys Porque você tinha que esperar a galera subir pra fazer o... Ó Todo mundo vai subir ali e tu pula Bem, já que a gente tá na frente A parte boa É de que a gente não vai depender muito da galera É A gente tá na frente Mas esses daqui ficam girando, cara Não Desesperei, desesperei Mas tu suave, tu calmo Vambora, Leôncio Nunca joguei esse mapa, só pra lembrar Vale o Jump Joguei pra direita Tô contigo, tô contigo Vambora Tá, joga pra direita e depois vai pra esquerda Hum, vai depender de gente, eu acho Vem, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui Espera A gente vai fazer peso aqui Não, o cara tá esperando Aí, ó Ah, Leôncio Obrigado, obrigado, seus ridículos Nossa, Leôncio Homem sem dó Chama Leôncio Cara, esse final é muito injusto Porque você sabe que a pessoa que ficar no mais baixo não vai passar E aqui vai estar no mais em cima vai, velho Sim, o negócio é sair disparado na frente Tá nem aí pros outros Olha lá, coitado da Luís Fiquei com pena, velho Fiquei com pena agora Desiste não, vai Você consegue O cara é mó perdidão, parado no meio do negócio lá Conseguiu de última Foi a última pessoa Bum, caiu um monte Tobogana Tobogana já sabe, né A gente teve de letra, o tobogana Acabei de zicar Zicou muito, Leôncio Mas num nível que você não tá compreendendo Uh Ui Voar, voar O cachorro pegou a disparada na frente Oh, e essa bula aí? Passou por cima da parede que eu vi, hein É, é o esquema, filho Vambora Vambora, Leôncito Por baixo Uh Passou por aqui O cachorro tá na minha frente, olha lá Pulei Pulei Não Bate no final, sacanagem Bora, 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 bora Ui Primeiro Segundo Eu tava na sua cola Eu tava na sua cola O negócio de pular por cima ali é muito bom, cara Dá um acelero maneiro Tem outro cara de doombotezinho ali, ó Nossa, perdeu É, perdeu Castor Já sabe da regra, né Quem ganhar Ganha tudo A regra Ganha tudo Maledita regra Ih Será que vai ficar eu e você na final de novo? No zica, Leôncio Seria legal Eu morrendo pro primeiro Eu gosto de ficar na frente, cara Nesse aqui Dá tempo de descansar, tá ligado? Tem gente que gosta de ficar atrás Pra poder Saber o que que tá vindo Eu gosto de ficar na frente Porque Passou, já passou Já era Tem gente que gosta de jogar atrás Eu gosto de jogar na frente É aquele ciclo esperando Que a gente vai quebrar os blocos Eu não vou quebrar bloco nenhum Tem muita gente aqui na frente, mano Se me preocupes Não Quase 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 cair, tá? Como é que quebra? Vouzinho Vouzinho Demorei pra pensar É legal que fica dando uma deslizadinha Cuidado que esse é muito difícil Esse que tem uns blocozinhos assim Só tem nós dois, tá? É disputa eu e você O que? Não Parabéns, Castor Muito da hora, cara Muito maneiro Ficou muito difícil do nada, cara Meu Deus Vamos saber que ali tem que ser rápido Nossa, quando sobra só dois assim Fica absurdo Muito complicado Caramba, muito da hora Cara, mais um vídeo de tambogás Muito divertido aqui pra vocês Eu joguei aqui com o robozinho Hoje deu muita sorte Castor fez umas burlas ali Que eu vi, hein Ah, deu pra fazer A gente vai aprender As esqueminhas do jogo, né Nossa A gente vai aprender As esqueminhas do jogo Deixa eu gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau